Olha só pessoal, bandidos invadiram uma igreja aqui em Três Lagoas, furtaram toda a parte elétrica do local. O repórter Rodrigo Lucas tem os detalhes. Pois é Israel, nós estamos aqui no bairro Santa Terezinha, onde o furto teria acontecido. De acordo com a informação da polícia militar, foi aqui, nesta igreja ao fundo, que tudo aconteceu. A polícia foi chamada, foi acionada pelo rapaz que faz a manutenção no local. Ele chegou durante a manhã para fazer como de prática, como todos os dias, a manutenção, fazer ali a limpeza do local, quando ele constatou que teriam então furtado toda a parte da fiação elétrica da igreja. Vale lembrar que a polícia agora está tentando localizar esses indivíduos. Mas o que dificulta a ação da polícia é que neste local não tem imagens de câmeras de segurança. O local não é monitorado, o que vai dificultar um pouquinho a ação dos policiais. Nem a igreja, Israel e você que me acompanha, os cidadãos do mal, entre aspas, estão respeitando. Israel, eu volto com você nos estúdios.